estratégia, muito bem calculada, sobretudo nas redes sociais, usando algoritmo. Alguém passou de doar. Passou, todo mundo te viu. Cara, e ela tá ainda pelada. Passou, lógico que deu pra ver. Totalmente. Até o Boulos. Peço perdão, Boulos. Não, tranquilo. Não, acho que o pessoal gostou. Deu uma aumentada aqui na live, deu uma subida legal. Sabia, não? Estratégia, muito bem calculada, sobretudo na... Alguém passou de doar. Passou. Todo mundo te viu. Cara, ela tá ainda pelada. Passou. Pode, meu irmão. Totalmente. Aham, sei.